Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Falava Gabs, manos, com mais um vídeo aqui de Rocket League. Eu já estou aqui no meio da partida, manos, 2x2, deixa que eu vou na bola, não decidi fazer... Mano, bugou meu, what the fuck, meu carro entrou na terra, né? Mas tudo bem. Vamos lá então. Nossa, gol! Aê mano, nossa, já começando fazendo um gol aqui. Nice shot, thanks. Vamos lá, 10 segundos de jogo, já um gol. Chute forte, né? Na real o cara, o cara até podia ter defendido esse chute aí, mas tudo bem. Vamos lá, 1x0, começamos bem a partida, estou sem alfa console hoje. Estou usando meu carrinho aqui nos... os itens que eu tenho mesmo, tá ligado? Aquele jeito, vamos tirar... Ok, o cara errou, vai para o dunk? Boa time. Acho que o cara ia acertar esse dunk aí. Vamos sair, o cartão bater. Vai lá time. Uh, chamou para o drible. Gol. Nice, mano. Nem sei o que aconteceu ali. Vou até rever, mano. Ele chamou para o air drag aí, o cara tirou e bateu nele. É, foi um gol de bloco na real, né? Um gol até que, digamos que na sorte. Vou na bola novamente. Outro time são dois amigos, então... Temos essa desvantagem. O cara não veio, flickzão. Quase, vai lá teammate. Tome o garoto. Não, 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 vai com calma, vai com calma. Boa, mano. Quase, quase. Jogou bem. Se ele voasse muito seco, ele ia pegar ela muito no alto, né? Que bom que ele deu aquela esperadinha. Hum, tirei do cara do meu time. Sorry. Calma. Aê, tirei do cara. Deixa eu pedir my bad aqui, porque eu tirei do cara do meu time antes. Vou tirar logo e seco na bola. O negócio às vezes é e seco, né? Às vezes eu não tenho nem que respeitar o adversário. Tem que ir seco mesmo. Nossa, eu fiquei confuso, mano. Esse cara era pro lado, pro outro. Acabou que ele passou por mim. Mas tudo bem. Uh, quase, mano. Esse aqui eu suei. Esse aqui eu suei. Ih, o que ele fez? Boa. Aê, deu pra dividir. Cara, o meu time jogou bem. Tirou aquela bola, acho que ia ser gol, né? Provavelmente. Tô sem boost, mano. Zeradex. Meu Deus. Aê, a bola veio. Ih, o cara passou mal ali. Passou muito mal. Uh. Caí, gol. Gol. Uh. Não, não foi gol. Quase, quase. Dividi. Vai lá, teammate. Tô sem boost. Vou tá seco. Tirou. Nossa, eu ia voar na bola. Meu amigo, o cara me chutou muito longe. O teammate tá sozinho. Ok. Ó, o cara tá me batendo. Uh. Chutei mal. Chutei mal. Muito pro canto. Vai lá, teammate. Ih, passou reto. Mas tudo bem. Aqui a gente dá aquela voltinha rápida. Tira. Vai, teammate. Tomei o garoto. Uh. Quase. Vou tirar pro lado. Pra garantir. Aê, beleza. Já estamos um tempinho aqui. Nice, mano. Dividida boa. Deixei pro meu teammate. Quase, quase. Vamos esperar um pouco. Daquela bicuda. Quase. Vai lá, teammate. Uh. Ele voltou. Ele voltou tudo. Tudo bem. Vamos roubar a boost aqui. Boost não veio. Boa. Chutaço. Uh. O cara dividiu bem. Ai, ai, ai. Calma. Tomara que o kick não seja favorável. E pior que foi, né? Bastante. Que bom que eu tava atento. Uh. Nossa, confusão aqui. Tá uma confusão isso aqui, meus amigos. Seu cara tirou de mim. Boa, teammate. Jogou demais. Jogou demais. Consegui defender o chute do cara. Estamos segurando por enquanto. Ah, não. Aí, aí. Aí foi muito azar. Aí foi muito azar. No problem. Foi um lance de azar agora, né? Foi um gol de bloco ali. Uma dividida muito brusca. Meu amigo. 106 km por hora. Não tinha nem o que eu fazer nesse lance. Hum. Não foi tão bom assim. Meu kick off foi muito ruim, pra falar a verdade. Ah, que saco. Meu kick off foi muito ruim. O cara ficou perdidaço lá na defesa. Mas de boa. Vamos lá. Vamos tentar botar na frente novamente. Os caras empataram bem rápido, né? Um gol seguido do outro, praticamente. Tirar a bola pro lado. Acho que ela tinha o destino do gol, né? Vamos tirar novamente. Te mate. Te mate. Vai, teammate. Só fazer. Toda tua. Ai, quase, quase. Vai, teammate. Vai, teammate. Nossa, que defesa. O cara ia fazer gol, hein? Vai, teammate. Meu garoto. Errou. Trolei, trolei. Trolei muito. My bad. Trolei demais, mano. Trolei demais. Ah, que pena o jogo ser decidido nesse lance. Eu trolei muito. Era um champion 1 e champion 3 no outro time, né? Acho que o cara do meu time era champion 2 também. Aí ficou totalmente equilibrado. Enfim, vamos aqui pra próxima. Que pena que o jogo se decidiu no lance. Que eu trolei demais, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bora lá, então. Agora achou o 3x3 normal. Não é o solo. Todo mundo de PC. Eu, o Fix e o Kinesis. Acho que eu vou na bola. Eu não avisei, na real, no chat, né? Devia ter avisado, mas tudo bem. Tira aqui do cara. Olha, time. Dei aquela recuada. Errei o boost. Mano, meu Deus, como eu errei o boost nesse jogo. Vai. Boa. O cara jogou bem sozinho ali. Nice, mano. O cara jogou muito. O cara jogou solito ali, mano. Praticamente. Jogou bem, jogou bem. Vamos lá. 1x0. Começamos bem na partida. Mas a outra partida a gente começou bem. Tomamos o viradão, né? Tomara que a gente não tome o viradão antes aqui também. Meu amigo. Falar em viradão, esse cara... Nossa, que com medo dele acertar essa bola. Uh. Ah, eu achei que ia ser o suficiente pra tirar do cara. Mas não tirou. Boa. Ainda o cara ganhou. Uh. Ah, que defesa. Mano, a bola quicou bem na frente dele e o cara ainda defendeu. O cara jogou demais agora. Nossa, explodindo o cara. Explodindo o cara. Não, não, não. Tirei, tirei. Calma. Não me chuta. Não me chuta. Aí, explodiu o cara. Vai, vai. Boa, mano. Agora eu joguei bem. Tirei a bola e ainda explodiu o cara. Tô sem boost aí. Ferrou. Boa, time. Vamos tirá-la daqui. O cara vai acertar. O cara... O que que houve ali, mano? Eu achei que o cara deles ia ir na bola. Só que o cara do meu time prendeu o outro lá no canto. Não sei o que aconteceu. Não me perguntem. Bati no teto. Ah, mano, não bateu no teto, velho. Ah, não. O cara não bateu no teto. My bad. Mano, esse teto é muito... Olha, eu vou ver como é que ela não bateu. Deixa eu ver. Ah, não vai mostrar, né? Meu Deus. Ela passou tangenciando o teto. Mas não bateu aí. Me complicou demais. O cara vai dando a bola. Eu vim aqui no boost, então. Chutar ela aqui. O que? O cara chegou antes, mano. Ok, o cara chegou antes. Gol deles. Não sei o que aconteceu, pra falar a verdade. O cara chegou antes ali. Nossa, ele já tava ali no meio, preparadíssimo. Foi um bonito gol, né? O cara chutou bem até. Tirar aqui. Uh! Vai, vai time! Vai time! Só fazer! No golaço. Golaço, mano. Nice. Nossa, eu joguei sem boost agora e deu pra fazer um belo passe. Dei double jump sem boost. Ainda serve como passe. Vamos lá. 2x2. Não quero perder a segunda partida. Seria triste se eu perder, hein? Seria triste. Acho que eu vou na bola. 2x2 de novo, né? A gente tava 2x2 e a gente perdeu 3x2. Mas agora eu confio. Vai, 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 vai! Nossa, achei que ele ia chegar depois. Vai que é... Hum, o cara chegou antes ali. Mano do céu, velho. O cara chutou rasteiro, mano. Aí. Pra me cagar, né? Eu dei aquele pulinho. Aquele free jump. Vai. Uh, tirar. Beleza. Passamos o sufoco, né? Nossa, mano. O cara me jogou junto com a bola. Vai, vai, vai. Nice, nice, nice. Nice, mano. Meu Deus, o que que aconteceu? Eu acertei a bola. Os dois erraram. Sei lá o que aconteceu. Um deu um fake no outro. Eu fiquei sem boost. E deu certo. 6 segundos. Se a gente tomar gol agora, eu vou ficar bem, bem triste. Vamos lá, time. Boa. Beleza. GG. Ganhamos, então, 3x2. A gente perdeu antes de 3x2. Agora ganhamos de 3x2. Aí sim, hein? Aí sim. Pelo menos, ficamos nos 50%. Todo mundo champion 1. Aqui na partida. Partida totalmente equilibrada. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Duas partidas. Uma vitória, uma derrota, né? Coisas do game. Enfim, se você gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito, beleza? Vamos que vamos, então, em busca do champion 2 no X3. Na real, estou em divisão 3, champion 1 já faz um bom tempo no X3, mano. Eu meio que ganho e perco toda hora. Enfim, é isso, galera. Valeu, falows. Aquele abraço. E eu fui. E eu fui. E eu fui.